Oi galera, ó, tô no último pedacinho aqui agora da casca danta, tá? Já saindo do mirante, já estamos chegando debaixo dela agora. Então agora nós vamos chegar ali perto da piscina natural, perto do poço, a última caminhadinha é essa aqui, uns 50 metros, coisa à toa. A gente vem por aqui, e aí galera, o cuidado é a gente não escorregar lá nas pedras que ficam em frente à queda, porque é muito escorregadinho, então tem que ter muito cuidado, tá galera? E era pra não ter problema ali, porque se machucar, nossa senhora, estraga o passeio da turma. Então, mas essa é uma das cachoeiras mais lindas que existe, compensa o esforço, tanto pra chegar de carro, quanto pra chegar andando, o esforço é muito grande. E, mas compensa, olha lá pra vocês verem galera, olha aí pra vocês verem, a bitela. Aí ela aí galera, ó, casca danta, essa é a mãe das cachoeiras galera, essa é a mãe. Essa é a mãe, galera das cachoeiras da canastra. Então vamos mostrando aqui pra vocês de pertinho, pra vocês ir sentindo a pressão. Jorilinho, ó. Chegando. Turma tá vindo aí pra trás, ó. Gente aí também. Opa. Então galera, olha aí pra vocês verem. É coisa de cinema, rapaz. Isso é casca danta, meu querido. Casca danta. Primeira queda do São Francisco. Rotas do mundo na área. Certo galera? Então tira informação com a gente. Pra vocês poderem conhecer, conhecer com calma. Tá? Isso aqui merece. Merece a visita. Aqui ó. Nós merecemos a visita aqui. Menos uma vez da vida, galera. Pra vocês verem. Que que é uma cachoeira mesmo. Choeira, ó. Aqui é um lugar onde a gente tem tempo pra admirar. Pra curtir essa queda. Piscina natural tá lá, ó. Grandona. Muito legal, galera. Rotas do mundo. E eu vou... Eu vou chegar mais próximo ali. Chegar mais próximo ali, galera. A gente mostrar pra vocês. Aqui quando tem muita água, galera. Aqui fica tudo moiado. Então... Aqui é o São Francisco, galera. Primeira queda. Casca danta. Então é assim. Quer conhecer? Entra em contato com a gente. Agência Rotas do Mundo. Pelo site www.serradacanastra.net Facebook, YouTube. Só entrar no YouTube e digitar. Rotas do mundo.